e fala gente tudo bem com vocês aqui ó minha mãe tá ali mas não sei ela tá ali também ela tá ali cortando os buchada também tá ali na pia já cortando as verduras a mostrar mostrar tudo de pertinho com vocês acompanhar preparo da buchada é hoje uma buchada maior né mãe vai fazer na fala ou para tudo é isso aí é isso aí já cortaram aqui bastante enquanto eu fui ali colher o quente e as cebolinha já potei ali mas nem viu o passeio o quente e a cebolinha já tem um pouquinho aqui como é sempre cortar agora né é esse pouquinho eu já tento cortar daqui ó isso aí aí vamos juntando tudo na bacia é para depois fazer o tempero né isso mesmo eu vou mostrar aqui o quanto eu colhei e a cebolinha e os pimentão tá aí já cortando as verduras aqui o tanto de quente verdinho fresquinho orgânico cebolinha já aqui ó bastante e os pimentão o que a gente tá voce tá agora né ela tá cortando o repolho tá mais bom só a metam também sentar assim né 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 eu tô com sol em colher mais duro né é melhor em pé aqui já já senta lá é isso aí ficar mais confortável é mas confortável cortar o recheque as verduras se me cortar um pouco ali daqui a pouco eu tenho o tamriá também E assim vai, cada um vai fazendo uma parte Pra poder o serviço ficar mais pouco Tem pra tarefa pra bastante gente Aí dividindo Dividindo fica pouco, né? E pra um só é pra atorar os pinhaços É bastante serviço Tem tarefa pra mais gente ainda Mais gente que tivesse Tem mais tarefa ainda É, que nem diz pai, se tudo for pujar e vai atorar os pinhaços É, o Beto tem essa conversa, não é que vai atorar os pinhaços do Jack Já foi tirar capim Eu vi que tá aqui Vê-se, subiu mais nóis, esse ponto alto Não achei que ele tirou um feste de capim pra lá Ah, pois já subiu pra cá, já vi lá ali em cima já Ah, foi pra estar em volta, foi? Foi Ah, até senti pro Chiqueiro, você desistiu A minha mãe não gosta muito de estar parado não, é? Gostou não, veio bem cedo Pra cá, mas não, mas foi? Foi E agora tá no vídeo, vai ser Roberto, que é irmão dele Já vai trabar, não, foi ser Roberto Já vai trabar novo, eu já dei Não, agora vou só, os carras são pra lá Mas não deixa de ser trabalho, né? Não deixa de ser trabalho, mas isso aqui é pra roça, né? É Já vai trabar novo, ele não Mas o Roberto tá aí Tá aí, o Roberto e o Célia Ah, e é? É, eu tô na casa do Betinho Sim Passei, agora a Betina disse Bora, Célia, pra cá, deu Aí ela disse, vou não Eles vão lá fazer um bochado A Betina, eu também vou comer bochado amanhã É assim Quando eu descer, eu trago a sua É, sim É Betinho é minha avó, mãe do meu pai É, minha sobra É, é, o único da parte de avô que a gente tem vivo é a Betina Só, só tem Betina Né? O futuro já faleceu, né? Já faleceu, ele foi Aí, graças a Deus, tá lúcida, comendo bochada, hein? Comendo bochada, não afetando É É É doente, mas melhorou, né? Melhorou, foi Melhorou, foi É Tá doente, mas tá lúcida Tá doente, tá lento, tá lento, tá lento, tá lento, tá lento Olha, que beleza Ontem quando eu passei Graças a Deus, é Teve um, teve um O ano passado, quando a gente chegou aqui Ela não tava nem conhecendo nós Não Foi 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 E agora tá lúcida de tudo, graças a Deus Ela recuperou, passou no metro, aí Recuperou, tá bem agora Tá bem Eu vou adiantar o serviço, hein? Pra nós terminar já já, que foi em Deus É É O serviço já adiantou bastante aqui, ó Adiantou bastante Vamos ligar a cortar essa panelada aqui de De verdura Mãe mais afumada já Cortaram esse molde Uma parte do cheio, ó Tem bastante Cortado, né? Bastante É Aqui só é figo e esses outros corações, outras coisas Entendi Ainda é parte do sangue e as outras coisas E a banha, tudo E a banha, a tripa Você tem grossa, você gosta de botar dentro, né? É mesmo Tem que ficar mais gordinha Mais gordinha, né? Não fica muito cega, né mãe? Fica muito cega, sem gordura É Tem que botar uma parte da gordura que tá escadada Esse meio que passou o solto e no cheio Aí corta um pouco dentro e um pouquinho tripa Entendi É mais gordinha É mesmo É mais fofinha, né? É Cheirinha d'água Isso, é verdade Vou até pegar aqui um pedaço da tripa Olha aqui a tripa A tripa A tripa aqui embaixo do pano Aí tem um pedaço da tripa Tá escadada Sim Aí corta pra dentro do cheio Embaixo de um pedaço pequeno Porque não fica muito gorda É mesmo Né? É Bastante banho, né? Bastante banho Aí depois bota mais uma Uma tripa gorda, né? É Aí já fica gordinha Dá tudo certo Pra ficar mais fofinha É Porque aqui no chute Ela só fica seca Fica, é Já tem com medo De outras pessoas que fazem Que só aquele negócio Enxuto, né? Por dentro Enxuto Fica aquele Que nem fosse uma água, né? Principalmente E também o repoujo Se não botar Porque quando ele cozinha Ele fica mole, né? Aí fica aqui suculenta dentro É Eu gosto do repoujo por isso É Um pedacinho de banho é repoujo Senão fica muito chuta É, chuta É E repoujo dá um sabor muito bom Dá É o melhor tempero pra buscar E é verdade É É E dá tudo certo Daqui a pouco nós vamos Quando tiver mais adiantado É O serviço Olha aqui é assim Corta que nem umas bolinhas Que nem fosse uma coisa redonda Redonda, né? Aí vai fazendo assim Redondinho Vai chegar aqui fora Apaga Aí quiser um Dois cheio Fica que nem um bolsinho Aí costura só até aqui E enche E costura o resto E costura o resto É Pra quando não fizer mais bolsado Vocês aprenderem a cortar É Nós vamos assistir os vídeos Aprender Aprender Como era mesmo É Como era mesmo Que cortava nós aqui Olha Olha o vídeo Como era mesmo É que nem um bolsinho É Que bolsinho Quando vai ver Tá tudo cortado De todo jeito Ele deu uma sacola É Ele já deu cheio Do bônus É redondinho É É só é Redondinho Nos bolsinhos Esse aqui é o outro Não é não Esse aqui costura aqui E aqui É Assim não É assim Corta essa parte E assim não dá Aí no caso Com o bolsinho Deu três Né Esse aqui Você costura aqui Tá muito aberto Né Você costura um pedacinho Até aqui Deixa o mesmo Aberto Né Pra poder Pode ir costurando aí Pode costurar Pode A estilista A estilista A estilista Luciana A estilista Pode ir costurando aí Pode ir costurando Esse também tem do lado Aberto Esse aqui vai fazer Pagô Né É A minha coisa que é a sua Já fica marcada Né Acho que ela vai costurar Animada Porque pra marcar com arroz Essas aqui fica difícil Porque depois não acerta É Só o couro do mesmo jeito Né É Aí Luciana só come com arroz Aí tem que ser essa diferente Essa diferente Aqui é uma rendinha Tem duas diferentes Se você quiser eu faço as duas Se eu quiser eu faço uma Não Faça as duas Faça as duas Já não Agora também tá querendo comer De arroz Hoje pronto Eu vou fazer as duas de arroz Também deu uma fechadinha aqui Ó Vê nesse bocadinho Tá aberto Deixa só um pedacinho Deixa eu cortar o outro Tem uns poros bem grandes Porque o boa dela é um pouco grande Deixa os poros bem grandes Grande, é Bem muda aí O sacolinho tá bem Desse também não tá bom? Dá pra cortar o cheiro? Tá, tá bom assim Dá pra ser um tecido Pega aqui Ele já tem um jeitinho Só a pessoa Já tem que dar uma costura Já tem que dar uma costura Já tem que dar uma costura Olha aí A costura de cor Atenção a pessoa corta direitinho A costura é grossa Aqui já é outra Hoje tem que dar uma costura Aqui senão fica muito grande Um triângulozinho, né? Um triângulozinho, né? Um triângulozinho Aqui é a outra E essa parte aqui se rasga Quando se rasga assim Fica assim esse corinho Aí eu faço assim Corto E aqui eu drogo assim Aí eu boto um tripinho aqui Aí se chama rolinho Do couro com a trepa Uma trepa E esse daqui eu vou abrir aqui Segura aqui Abre um pouco aqui Para poder fazer outro Tem que dar uma costura também Pronto, agora já vai temperar, né mãe? Eu vou temperar, laver a mão, né? Tentei ser com a mão Mas vou ter duas panelas Porque é muito É muito É Ué, bastante, viu? É bastante É É Já buchado até umas horas É, até bastante Primeiro o sal Sempre a mão Que é tudo muito É O tempero tem que ser com vitera É verdade O segredo O segredo está em manhã O tempero melhor é, Sandra É Cada uma pessoa tem o tempero, né? A nora é para ajudar a cortar O cheio e As verduras, costurar Costurar essas coisas, é O tempero é comigo Porque ele tem mais costume, né? É As meninas são mais novadas Não tem muito costume É muita As coisas grandes, né? Isso E comida diferente, né mãe? Que a pessoa não tem costume de fazer E muita É Porque a de casa é a comida demais Poupa, né? É verdade E a pessoa vai fazer muito assim Tem que ter costume e base E base Olha o monte colorado É Aí a pessoa sem costume está perdida Tem que botar até na mão para fazer a base Entendi Tem a base na mão Na mão, é É Aí primeiro lave a mão Está bonitinho, né? É verdade Essa aqui está cortada Só de tudo, né? Tá Alho, tudo aí, né? É alho Pimentão Poeta Tomate Repolho está aí também, né? Repolho está embaixo Aí é que eu vou tirar uma parte Dá uma vasinha para eu tirar uma parte Para fora, né? Que é sem repolho É mesmo Que é de dentro e embaixo é com repolho Entendi Repolho só para dentro Ai, é que é fininho, né? É fininho Agora depois o grande é que bota para o quarto, né? Entendi Pede aqui o maior Entendi Para temperar o cheiro depois, né? É, por fora O escuro, na verdade É A stripa ou o Vai ficar dentro do cheiro E daí a câmera vai para fora É, isso Ó, temperado no lugar, é? É, tudo temperado, é? Tudo nos seus cantinhos Essa daqui e essa daqui, ó Fica, fica uma coloração bonita Fica, bonita? Fica É que bota finacido da verdura Para sair o sabor da verdura, né? Para descer por cheiro Entendi Agora é hora de pôr a mão na massa É Misturar Misturar tem que ser com a mão, né? Ah, é Porque essa não mistura bem É Panela grande ninguém mexe assim Para temperar ninguém mexe com problema Não, tem que ser com a mão Senão não pega no fundo É Olha o cheiro É Dá vontade Cheiroso Dá vontade de comer do jeito que está É E está feiroso Sempre com tempero cru, né? É Essa é a verdura crua O tempero de buchada, né? É É muito verdura crua, né? Quando mistura com o cheiro É muito cheiroso É Está muito bem Essa já está pronta Como é que fica? Vai só para o cheiro, né? Estão no saquinho Essa já está pronta Daqui a outra Isso Vai dar o que dá para um batalhão Vai Vai dar para o cheiro Para comer É mesmo É Para o batalhão Olha o que foi de o Os carneiros maiores, né? Que ficou para agora É Aí deu uma buchada maior É Uma maior, né? É Pronto Todas as duas prontas 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 Agora vamos só encher, né? Trazendo o couro Pronto Daqui a pouco, né? Volta, né? É Quando começar a encher e costurar, né? Pronto, aqui o processo já adiantou? Costurando já, ó Já encheram as buchadas tudo Já está tudo cheia Aqui, ó Aqui, ó Outra bacinha Outra moto aqui Para costurar Sim Aqui, outra bacia para costurar E assim vai Já encheu tudo Aqui está bem costurado, ó Só se dá que der por família Pequeninha, né? Quase um buchinho inteiro Era grande Era grande, né? É Deu esse daqui grandão Ele vai murchar um pouco Não precisa ser, né? Vai Vai ficar esticadinho, né? É Ele já bota na No tacho Com outra coisa É, o tacho já está aí Com uma casa de coisa dentro Aí já vai acumulando aqui dentro É Né? Essa e essa Essa está pronta E essa Isso Aí depois Vai enchendo Enchendo, é isso? Daqui a pouco Nós mostramos Quando ainda estiver Querendo ir pro fogo Com o preto Pronto, é isso mesmo Pronto, agora Agora a buchada Já foi finalizada A parte de encher, né? Foi A negra já está aqui Ajeitando as coisas Isso Lavando os pratos vazios Para desocupar na pia, né? É isso É isso Que lindo Já está botando assim, ó Tá tendo fervir, né? É É É que pronto Só pra amanhã Não tem mais cozinhar É Mostrando quando tem Esse processo Agora foi finalizado Nós achando que o fervir Baixando Já sabe como é Apaga e guarda, né? É E amanhã nós Faz outro vídeo Do cozinhamento É E da divisão É da divisão Aí sobrou uma parte Do zarapate Da buchada Sobrou uma parte O cheio, né, mãe? Que era Os cois eram muito O miúdo era muito É Era de duas, né? Era muito Aí nem um couro no couro Foi Aí estamos fazendo aqui O zarapatel O zarapatel de bode falado Tem gente que faz Tem E usa Usa, é verdade É pra não perder Nós estamos fazendo aqui O zarapatel de bode É pra comer com os cois É bom demais, amor É É outro prato diferente, né? Diferente, né? Eu já comi O zarapatel de bode é bom É É Eu já comi É show de bode É pra não perder É pra não perder É assim É É quase mais gostoso Do que o de pôde É porque o de pôde é muito banho, né? É É muito gordo E isso aqui tem fígado Tem tudo, né? Tem tudo E é mais mágo, né? Mais mágo, é É Depois pra não perder O que não faz O zarapatel É isso aí É isso? Aí o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Preparando aí A A buchada A buchada O Maluciano tá ali Admirando a paisagem Isso E graças a Deus Deu tudo certo Tudo certo, velho Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente